Café com Broa, com Luísa Dalsim e Rafael Sete Câmara. Em uma cidade de cultura noturna como BH, cada época tem seu reduto gastroboêmio, ou seja, aquele ponto cheio de bazinhos que começa a bombar muito e a substituir o ponto que bombava antes dele. Houve o tempo que a Sapucaí era a nova Praça da Savasse e depois o Mercado Novo era a Nova Sapucaí. Hoje, os arredores da Praça Raul Soares caminham para virar provavelmente o novo Mercado Novo. E é dali que sai o nosso Café com Broa de hoje. Oiê, eu sou a Luísa Dalsim. Eu sou o Rafael Sete Câmara. Somos jornalistas do perfil de Instagram, arroba onde comer e beber. E aqui tem Café com Broa, nossa coluna gastronômica na Band News. A Galeria São Vicente é o principal ponto boêmio ao redor da Praça Raul Soares hoje em dia. Barzinhos, botecos, comida de estufa, casa de drinks, restaurantes diferentões. Tem muita opção gostosa naquele mezanino ali, com vista da praça. Mas tem um bar muito legal que fica justo embaixo disso tudo. O Bar Portaria abriu há um ano, exatamente na portaria da Galeria São Vicente. É um lugar bem descontraído, com mesas na calçada, sem grandes confortos, mas com comida e bebida muito boa. E um bônus sensacional aos domingos. Comecemos pela cerveja. Os choppies partem de R$ 10,00, R$ 300,00 e são da cervejaria mineira Capa Preta. Se você gosta de cerveja artesanal, não deixe de provar a Euphoria Juice e a Melancholy. São duas das melhores IPAs da atualidade. O preço é muito bom, especialmente se tratando de cerveja artesanal. Normalmente os choppies de cervejarias comerciais saem a esse preço nos bares do centro. É um ótimo custo-benefício. Se você não curte cerveja, a casa também tem drinks de gin, feitos com xarope de frutas naturais mesmo. As comidinhas custam entre R$ 15,00 e R$ 40,00. Ali não tem refeições, pratos grandões, nem nada parecido. É uma carta bem enxuta de coisinhas para comer, mas é tudo tão gostoso que dá vontade de ficar repetindo a noite toda. O melhor é o buraco quente, aquele sanduíche que transforma o pão de sal em uma espécie de cone bem recheado, com muito molho cremoso que encharca o miolinho do pão. Ele pode ser recheado de carne moída, de frango com catupiry, pernil com salada de repolho ou costela com molho barbecue. As empanadas no estilo argentino, de massa bem fininha e tostada, são queijudas e apostam mais em sabores vegetarianos. A de cebola caramelizada e queijo, é um sabor tradicional chamado de fugazeta na Argentina, é a nossa favorita. Também tem ricota com espinafre, caprese e carne moída. Mas vamos aos bônus do domingo. À tarde, o portaria tem rodas de samba animadas e muito bacanas, de graça para quem quiser curtir. A programação do samba sai sempre no Instagram da casa. O portaria fica na Avenida Amazonas 1057 e abre de quarta a sexta a partir das 18, sábados e feriados a partir das 4 da tarde e domingos a partir das 3 da tarde. O samba costuma começar em torno das 4 da tarde. Ah, o portaria é super pet friendly e recebe seu cachorrinho com muito amor. Confira mais dicas com a gente lá no Instagram, arroba onde comer e beber. Por aqui, o nosso café com broa volta na semana que vem. Não precisa ir por essa mão, até não vai pegar o curo. E aí E aí Tchau.